As Forças Armadas exercem um papel que vai além da defesa do território e da soberania nacional. Exército Marinha e Aeronáutica estão em diversas situações de calamidade e emergência. E a atuação dos militares foi lembrada durante o encontro do presidente Jair Bolsonaro com oficiais generais das Forças Armadas. Do apoio contra a Covid-19 ao suporte para apagar os incêndios no Pantanal e combater crimes ambientais na Amazônia, as Forças Armadas tiveram trabalho intenso no ano de 2020. A defesa constituiu comandos conjuntos para enfrentar a pandemia do coronavírus, levando apoio aos mais necessidades, incluídas centenas de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Prestes a completar dois anos no cargo, o presidente Jair Bolsonaro destacou o suporte que as Forças Armadas oferecem ao governo. Em havendo qualquer imprevisto, as Forças Armadas estão prontas para cumprir com o seu dever e ajudar o próximo.